Num ato insólito, três menores de idade dos bairros de Machaquén, Maguanino e Aeroporto foram interpelados pelos membros de policiamento comunitário, na companhia de um presumível vendedor de carne, a cheluar em cabrito roubado no interior do jardim geológico, na cidade de Maputo. Os criadores de gado caprino no bairro queixam-se do desaparecimento do seu gado nos últimos dias. Este cenário está ligado à quadrilha, da qual fazem parte estes petises, que nos mercados dedicam-se ao carregamento de produtos. Estava a matar o cabrito? Sim. Quem te mandou matar o cabrito? É um tio que trabalha no mercado. Vende carne lá? Sim. Então ele veio convosco aqui para matarem os cabritos? Sim. Depois ele fugiu. Estava a carregamento de carne. Onde você arranjou a carne? O arranjou a carne foi aquele que fugiu. Eu estava vivo de beber água, me andaram para o carregamento de carne. Você tem sempre feito trabalhos para este senhor? Não. São dois dias. As três crianças dizem que têm trabalhado com o referido vendedor e que depois da jornada ganham todas sem meticais. Uma autêntica exploração aos menores. Os membros do policiamento comunitário dizem já ter pista do paradeiro do suposto líder. Não chegamos a ter medo de pegar eles a fazer esse trabalho de roubo aqui no bairro. Levá-los até no circo. No circo aqui já começamos a investigar eles todos. Me explicaram toda a explicação. Este criador de gado diz que recentemente também foi vítima neste local de pasto. Este espaço baldio do jardim tem sido palco de algumas ações criminosas. Mas que no interior da qual era batido gado roubado, ninguém sabia.